Serra Multicorte MC500 Acessórios inclusos Chave em 4mm E disco de corte Utilizando o equipamento para acionar a máquina Pressione o gatilho de liberação do lado direito Ou do lado esquerdo E acione o gatilho Multicorte MC500 Com esta máquina é possível cortar vários materiais Madeira de até 30mm Com parafuso ou prego Alumínio de 6mm Aço tubular com parede de 3mm Nylon de 30mm Perfil cantoneira de 1 quarto E aço inox de 2mm Iniciando o corte em aço inox Para este material, sugerimos o uso de óleo de corte Pincelando levemente sobre o material Cortando o aço tubular Para isso também recomendamos o uso de óleo de corte Cortando o aço cantoneira de 1 quarto Para isso também umedecemos o perfil Com óleo de corte Com óleo de corte Para o corte em perfil de alumínio, sugerimos o uso de querosene. Aplicar sobre materiais leves pinceladas. Utilizando o corte em nylon, para esse material sugerimos a utilização de leves pinceladas com água. Cortando madeira com parafuso ou prego. Para esse material não há necessidade de lubrificação. Cortando o disco. Pressione o botão vermelho frontal. Mantenha pressionado. Levante a proteção do disco. Utilize a chave Allen M4. Encaixe no parafuso. Gire até o eixo travar. E solta o parafuso. Instalando o disco. Levante a proteção móvel. Encaixe o disco sobre o eixo. Observe o sentido de rotação do disco. Se está no mesmo sentido de rotação da máquina. Instalando a flange. Observe que existe um encaixe que só permite a instalação em uma posição. Coloque sobre o eixo. Estalhe o parafuso. E dê um aperto com a chave Allen M4. Para dar o aperto final. Trava o eixo da máquina. Pressionando o botão vermelho frontal. Tchau. 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 Tchau.